Sefi Centro Saúde Becora Adelina Pinto Hatoli e Hirakne, e ainda não faz a quinta semana. Adelina informa que se em 0 aniversário e 0 abril, pacientes moram com dengue e moram com doença, a maioria de pessoas moram com doença e doença de área na infecção respiratória. A minha Centro Saúde Becora, a minha FATIN atende pacientes mínimos de 200 horas, máximo ou 250 ou 300. Caso não resiste as líneas, a minha FATIN, a infecção respiratória. Depois, a minha MOST, caso sei, a minha MOST, diarrea, mas lá do barato, a MOST dengue, a minha FATIN resiste a minha. A minha FATIN consulta a minha MOST, a minha MOST, resiste a minha MOST, é na eine Sanur sin lima, e da minha MOST diretamente a FATIN, a clínica CELU, que significa que vai ver hospital, a clínica CELU, e total, mais ou menos, a my Cheça MOST, a minha FATIN, todas as líneas de dengue. Centro Saúde Becora, a FATIN, a assistência Saúde Becora, mesmo o equipamento mínimo, e a situação está de emergência. A preparação para o caso de covid-19, no centro de saúde, mesmo com a prevenção pessoal de saúde, deixamos o mínimo para atender pacientes. E nós temos regras de treinamento da Organização Saúde Mundial. A preparação para o caso de covid-19, nós temos o pessoal treinado, e nós temos o suspeito, nós temos o material preparado para o cerebelo usar, e nós temos o paciente, nós temos o suspeito. Mas o atendimento vai bem, nós temos o material de prevenção mínimo, nós temos máscara ou luvas para atender pacientes. Más que agora, o mundo preocupa o surto covid-19, mas nós temos o nosso grupo, mas nós temos o nosso grupo na comunidade do Timor-Leste, que é o seu dengue. Antes de nós, o centro de saúde com a prevenção resiste o seu dengue, o paciente que nós temos o seu dengue sem rua. Todos nós temos o serviço de saúde do município de Lili, que é o seu dia de janeiro e do abril, resiste o seu dengue quase que o seu dengue. Cidade Fátima, Zayme de Santos, Xiemen.